Momento Suiz, tá bom? Obrigado por vir passar o final de tarde de feriado aqui no Sesc Popé Música Desde essa noite, a noite mais viva do mundo Vamos viver nessa noite, a vida inteira como chegou Felicidade não existe, porque é triste na vida É só um momento feliz Vamos fazer dessa noite, a noite mais viva do mundo Vamos viver nessa noite, a vida inteira como chegou Felicidade não existe, porque é triste na vida É só um momento feliz Mas o que pode ser feliz E desde que nós somos você É só um momento feliz 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 Obrigado.